Metadados Dados codificados e estruturados que descrevem características de elementos informacionais para auxiliar na identificação, localização, avaliação e gestão das entidades descritas. Interoperabilidade A interoperabilidade pode ser entendida como uma característica que se refere à capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem em conjunto, interoperar, de modo a garantir que pessoas, organizações e sistemas computacionais interajam para trocar informações de maneira eficaz e eficiente. Cadeia de custódia do documento arquivístico digital Princípio aplicável aos documentos digitais, considerando suas especificidades e complexidades, garantido que os documentos de arquivo não tiveram ruptura de sua custódia arquivística digital, mantendo-os sempre confinados em ambientes digitais com requisitos arquivísticos homologados, desde a sua guarda permanente, acesso ou eliminação, registrando, até a sua guarda permanente, acesso ou eliminação, registrando todas as suas alterações de forma sistêmica, assegurando assim, a garantia da Autenticidade, confiabilidade, integridade e fixidez ao longo do tempo, em uma abordagem de preservação digital sistêmica. É uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização produtora recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelos próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade e autenticidade, assim como sua acessibilidade. Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos É um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do sistema de gestão arquivística de documentos, processado por computador. Documento arquivístico codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional. Forma fixa, conteúdo estável, relação orgânica, pessoas e contexto identificável. GED-X-SIGAD Um GED se preocupa em abordar o documento de maneira compartimentada ou isolada, já um SIGAD, contempla de forma orgânica, ou seja, os documentos de arquivo, devem ser produzidos, mantidos e preservados mantendo a sua relação orgânica, seu vínculo arquivístico, que reflete as atividades da instituição que os criou. Além disso, diferentemente do SIGAD, o GED não preocupa com todo o ciclo de vida dos documentos de arquivo, não está preocupados em contemplar as funções arquivísticas, esta é enfocado em desempenhar uma tecnologia, e não a gestão de documentos arquivísticos. É a ARQ. É uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização produtora recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelos próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade e autenticidade, assim como sua acessibilidade. Metadados. Dados codificados e estruturados que descrevem características de elementos informacionais para auxiliar na identificação, localização, avaliação e gestão das entidades descritas. Interoperabilidade. A interoperabilidade pode ser entendida como uma característica que se refere à capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem em conjunto, interoperar, de modo a garantir que pessoas, organizações e sistemas computacionais interajam para trocar informações de maneira eficaz e eficiente. Documento arquivístico codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional. Forma fixa, conteúdo estável, relação orgânica, pessoas e contexto identificável. Cadeia de custódia do documento arquivístico digital. Princípio aplicável aos documentos digitais, considerando suas especificidades e complexidades, garantido que os documentos de arquivo não tiveram ruptura de sua custódia arquivística digital, mantendo-os sempre confinados em ambientes digitais com requisitos arquivísticos homologados, desde a sua guarda permanente, acesso ou eliminação, registrando, até a sua guarda permanente, acesso ou eliminação, registrando todas as suas alterações de forma sistêmica, assegurando assim, a garantia da autenticidade, confiabilidade, integridade e fixidez ao longo do tempo, em uma abordagem de preservação digital sistêmica. Sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, SIGAD. É um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do sistema de gestão arquivística de documentos, processado por computador. Um GED se preocupa em abordar o documento de maneira compartimentada ou isolada, já um SIGAD, contempla de forma orgânica, ou seja, os documentos de arquivo, devem ser produzidos, mantidos e preservados mantendo a sua relação orgânica, seu vínculo arquivístico, que reflete as atividades da instituição que os criou. Além disso, diferentemente do SIGAD, o GED não preocupa com todo o ciclo de vida dos documentos de arquivo, não está preocupados em contemplar as funções arquivísticas, esta é enfocado em desempenhar uma tecnologia, e não a gestão de documentos arquivísticos. Metadados Dados codificados e estruturados que descrevem características de elementos informacionais para auxiliar na identificação, localização, avaliação e gestão das entidades descritas. Interoperabilidade A interoperabilidade pode ser entendida como uma característica que se refere à capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem em conjunto, interoperar, de modo a garantir que pessoas, organizações e sistemas computacionais interajam para trocar informações de maneira eficaz e eficiente. Cadeia de custódia do documento arquivístico digital Princípio aplicável aos documentos digitais, considerando suas especificidades e complexidades, garantido que os documentos de arquivo não tiveram ruptura de sua custódia arquivística digital, mantendo-os sempre confinados em ambientes digitais com requisitos arquivísticos homologados, desde a sua guarda permanente, acesso ou eliminação, registrando, até a sua guarda permanente, acesso ou eliminação, registrando todas as suas alterações de forma sistêmica, assegurando assim, a garantia da autenticidade, confiabilidade, integridade e fixidez ao longo do tempo, em uma abordagem de preservação digital sistêmica. É a ARQ É uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização produtora recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelos próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade e autenticidade, assim como sua acessibilidade. Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos É um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do sistema de gestão arquivística de documentos, processado por computador Documento arquivístico codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional Forma fixa, conteúdo estável, relação orgânica, pessoas e contexto identificável GED-X-SIGAD Um GED se preocupa em abordar o documento de maneira compartimentada ou isolada, já um SIGAD, contempla de forma orgânica, ou seja, os documentos de arquivo, devem ser produzidos, mantidos e preservados mantendo a sua relação orgânica, seu vínculo arquivístico, que reflete as atividades da instituição que os criou. Além disso, diferentemente do SIGAD, o GED não preocupa com todo o ciclo de vida dos documentos de arquivo, não está preocupado em contemplar as funções arquivísticas, está enfocado em desempenhar uma tecnologia, e não a gestão de documentos arquivísticos. É a ARQ É uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização produtora recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelos próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade e autenticidade, assim como sua acessibilidade. Metadados Dados codificados e estruturados que descrevem características de elementos informacionais para auxiliar na identificação, localização, avaliação e gestão das entidades descritas. Interoperabilidade A interoperabilidade pode ser entendida como uma característica que se refere à capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem em conjunto, interoperar, de modo a garantir que pessoas, organizações e sistemas computacionais interajam para trocar informações de maneira eficaz e eficiente. Documento arquivístico codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional. Forma fixa, conteúdo estável, relação orgânica, pessoas e contexto identificável. Cadeia de custódia do documento arquivístico digital Princípio aplicável aos documentos digitais, considerando suas especificidades e complexidades, garantido que os documentos de arquivo não tiveram ruptura de sua custódia arquivística digital, mantendo-os sempre confinados em ambientes digitais com requisitos arquivísticos homologados, desde a sua guarda permanente, acesso ou eliminação, registrando, até a sua guarda permanente, acesso ou eliminação, registrando todas as suas alterações de forma sistêmica, assegurando assim, a garantia da autenticidade, confiabilidade, integridade e fixidez ao longo do tempo, em uma abordagem de preservação digital sistêmica. Sistema informatizado de gestão arquivística de documentos UNSIGAD É um conjunto de procedimentos e operações técnicas, característico do sistema de gestão arquivística de documentos, processado por computador. GED-X-SIGAD Um GED se preocupa em abordar o documento de maneira compartimentada ou isolada, já um SIGAD, contempla de forma orgânica, ou seja, os documentos de arquivo, devem ser produzidos, mantidos e preservados mantendo a sua relação orgânica, seu vínculo arquivístico, que reflete às atividades da instituição que os criou. Além disso, diferentemente do SIGAD, o GED não preocupa com todo o ciclo de vida dos documentos de arquivo, não está preocupado em contemplar as funções arquivísticas, está enfocado em desempenhar uma tecnologia, e não a gestão de documentos arquivísticos. Legenda Adriana Zanotto 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 Um GD se preocupa em abordar o documento de maneira compartimentada ou isolada. Já um SIGAD contempla de forma orgânica, ou seja, os documentos de arquivo. Devem ser produzidos, mantidos e preservados mantendo a sua relação orgânica, seu vínculo arquivístico, que reflete as atividades da instituição que os criou. Além disso, diferentemente do SIGAD, o GD não preocupa com todo o ciclo de vida dos documentos de arquivo. Não está preocupados em contemplar as funções arquivísticas, esta enfocada em desempenhar uma tecnologia, e não a gestão de documentos arquivísticos. É a AIQ. É uma especificação de requisitos a serem cumpridos pela organização produtora, recebedora de documentos, pelo sistema de gestão arquivística e pelos próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade e autenticidade, assim como sua acessibilidade. Metadados. Dados codificados e estruturados que descrevem características de elementos informacionais para auxiliar na identificação, localização, avaliação e gestão das entidades descritas. Interoperabilidade. A interoperabilidade pode ser entendida como uma característica que se refere à capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem em conjunto. Interoperar. De modo a garantir que pessoas, organizações e sistemas computacionais interajam para trocar informações de maneira eficaz e eficiente. Documento arquivístico codificado em dígitos binários, produzido, tramitado e armazenado por sistema computacional. Forma fixa. Conteúdo estável. Relação orgânica. Pessoas e contexto identificável. Cadeia de custódia do documento arquivístico digital. Princípio aplicável aos documentos digitais, considerando suas especificidades e complexidades. Garantido que os documentos de arquivo não tiveram ruptura de sua custódia arquivística digital. Mantendo-os sempre confinados em ambientes digitais com requisitos arquivísticos homologados. Desde a sua guarda permanente, acesso ou eliminação, registrando. Até a sua guarda permanente, acesso ou eliminação. Registrando todas as suas alterações de forma sistêmica. Asegurando assim, a garantia da. Autenticidade, confiabilidade, integridade e fixidez ao longo do tempo. Em uma abordagem de preservação digital sistêmica. Sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. SIGAD. É um conjunto de procedimentos e operações técnicas. Característico do sistema de gestão arquivística de documentos. Processado por computador. GD-X-SIGAD. Um GD se preocupa em abordar o documento de maneira compartimentada ou isolada. Já um SIGAD, contempla de forma orgânica, ou seja, os documentos de arquivo. Devem ser produzidos, mantidos e preservados mantendo a sua relação orgânica, seu vínculo arquivístico, que reflete as atividades da instituição que os criou. Além disso, diferentemente do SIGAD, o GD não preocupa com todo o ciclo de vida dos documentos de arquivo. não está preocupados em contemplar as funções arquivísticas, esta enfocada em desempenhar uma tecnologia, e não a gestão de documentos arquivísticos. Não está preocupado com o ciclo de vida dos documentos, mas não está preocupado com todo o ciclo de vida dos documentos. Obrigado.